Buenos dias, galerinha! Tudo bem com estes? Muito bem! Bom, galera, estou muito feliz com o retorno que vocês têm dado, né? Através de fotos aí do que o maestro solicitou, daquele trabalhinho, né? A escola tem mandado para o maestro, então está tudo ok. Tudo bem? Na última aula, nós trabalhamos aí o repasso. Lembra que o maestro falou? Lembrando o seguinte, as questões que vocês tiverem dúvidas e tudo mais, não precisam ficar aí preocupados. Tudo bem? Por quê? Como o maestro tem falado em todos os vídeos, quando retornarmos, vamos fazer aí todas as correções, tirar todas as dúvidas possíveis. Tudo bem? Hoje o maestro quer, então, que vocês peguem o livro. Tudo bem? Vamos lá? Nós vamos aí iniciar, então, a unidade 3. Unidade 3, página 40. A unidade 3, ela vem falando assim, ó. Mi família és a si, tá? Então, aí, nós outros temos 3 textos aí do Fernando, da Beatriz e da Lúcia que estão apresentando a sua família, certo? Então, o maestro vai pedir para vocês lerem esses textinhos aqui, ó. Tá vendo? Que bonitinho, né? A tradução de mi família és a si, quer dizer, minha família é a si, tá? E aí, vocês vão responder o quê? Vocês vão responder a página 42, que faz referência com um texto, aí, né, com os textos anteriores, tá? Que vem assim, ó. A berce te acúridas. Lê las frases e corrí-las. Então, você vai corrigir as frases aí de acordo. Depois, dos. Então, você vai apresentar a sua família, tá? Conforme vocês já aprenderam em espanhol, né? Ah, eu não sei como escrever essa palavrinha, essa outra palavrinha. Não tem problema, tá bom? Escrevam aí do jeito que vocês conseguirem. E o maestro vai pedir o seguinte. Página 43 vem falando sobre o quê? Sobre profissões, né? Busquem la ciudad, los miembros de la familia de Pedro. Cada uno está em su trabajo y las profesiones están apontadas en el cuadro. Então, tem as profesiones aí. Começa pelo número uno, vai até vinte. São vinte profesiones. O que o maestro quer que vocês façam? Então, vocês vão fazer aí a página 42 e a página 43. Conforme vocês forem achando as profesiones na página 43, vocês vão colocando o número aí, por exemplo. Dependiente. O que seria dependiente? Ah, eu não sei, né? O que o maestro quer de vocês? Que vocês procurem aí e escribam em el cuaderno del espanhol las profesiones. Então, coloca primeiro aí a profissão espanhol e depois a tradução. Tudo bem? E aí vocês vêm pra cá, pra esta página 43, e aí vocês vão enumerar as profissões. Então, recapitulando rapidinho. Vocês vão fazer a página 42. Extremamente importante que vocês leiam aí os textos da página 40 e 41. Na página 43, vão escrever as profissões em espanhol, no caderno espanhol, né? E aí vocês vão escrever também as traduções, tá bom? Das profissões. E vão fazer essa página aqui enumerando. Então, pra hoje é só isso, tá? Página 42, 43, mais o caderno com as profissões aqui, a tradução, tá? E eu espero que todo mundo aí, né, estejam bem. Tá bom, gente? Um mês de estar com saudade. Até o próximo vídeo. Adiós.